Desde a morte da sua esposa, aquele homem vivia amargurado, não tinha mais vontade de nada, vivia em tristeza profunda, e por causa dessa amargura, começou a beber, ele não se conformava que a sua mulher tivesse morrido e deixado ele com um filho de 5 anos, então ele bebia, bebia muito, bebia demais, na vã ilusão de achar que a bebida o ajudaria a esquecer a sua dor, ele bebia, e por causa da bebida ficou desempregado, e o pouco dinheiro que ele tinha ou conseguia fazendo um bico aqui e outro ali, ele gastava em bebida, e se esquecia de sustentar o pequeno, e ele morava numa região cheia de pedras junto ao mar, e ele, um dia estava ali entre as pedras, embriagado, olhando o mar, quando o filho pequeno chegou por detrás e disse, pai, estou com fome, e ele disse, sai daqui moleque, e o menino, mas pai, eu estou com muita fome, eu quero um pão, sai daqui desgraçado, e o menino, baixou a cabeça e começou a chorar, e ele ali embriagado, cheio de ódio e amargura, revoltado contra tudo, ouviu o menino dizer mais uma vez, pai, a minha barriga está doendo de fome, ah é, você vai ver o que é doendo, recorreu o menino pelo prazo, por 5 anos, e no acesso de loucura, embriagado, sem saber o que estava fazendo, jogou o menino no mar, e não ouviu mais o fim, e nem se deu conta da loucura que ele fez, mas aquele menino, que caiu nas águas, lançado com fúria pelo seu pai, lançado longe, aquele menino teve a sorte, de se agarrar, com uma prancha de madeira, um pedaço de madeira, que estava flutuando, e a correnteza se encarregou, de arrastar o menino, para longe daquelas pedras, e o arrastou, para o meio, porque aquele homem, embriagado, sentado ali nas pedras, não viu nada disso, estava bêbado, estava enlouquecido, estava cego, e o menino de 5 anos, foi levado, levado, levado pela correnteza, até que, foi se aproximando, de um navio militar, e um marinheiro, avistou o menino, e disse, corram aqui, corram aqui, e todo mundo ali, naquele navio militar, ficou olhando, e um dos maruscos, tirou a farda, e mergulhou no mar, e foi nadando, em direção ao menino, e conseguiu retornar, e foi nadando de volta, e logo, os companheiros, lançaram uma boia, amarrada numa corda, e conseguiram suspender os dois, e o menino, foi levado ali, para dentro, daquele navio militar, e foi atendido, pelo médico, e, estava bem, apenas para mim, e toda a tripulação, do navio militar, se compadeceu do menino, quem era ele, de onde veio, e perguntaram para o menino, como é seu nome, e ele só soube responder, meu nome é Ivan, é? e como chama o seu pai? eu não sei, eu sempre chamei ele de pai, você não sabe o nome do seu pai? não, eu sempre chamei ele de pai, e você não tem família, menino? não, minha mãe já morreu, eu só tenho meu pai, mas qual é o nome do seu pai? pai, eu sempre chamei ele de pai, aí, aqueles marujos, e toda a tripulação, daquele navio militar, resolveu adotar, o pequeno Ivan, como mascote, alguém ali, que tinha um pouquinho de habilidade, conseguiu, ajustar, uma farda de marinheiro, para ele, e ele ficou bonitinho, vestido de marinheiro, e foi crescendo, naquele navio militar, era o mascote, de todo mundo, foi criado ali, e ele gostava, gostava muito, do navio, e todo mundo, gostava dele, e o tempo, foi passando, mais tarde, ele fez, o serviço militar, e, resolveu, seguir a carreira militar, acabou, se tornando, um médico, um médico militar, um médico, que trabalhava, com as tropas, e o tempo, passou, 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 e num certo dia, em que o navio militar, fazia um trabalho, de rotina, pelas águas do mar, os marujos, avistaram, uma embarcação, que, estava naufragando, porque a caldeira, tinha explodido, e muita gente, estava ferida, lá dentro, daquele barco, e eles fizeram, uma operação, de salvamento, e trouxeram, a bordo, daquele navio, várias pessoas feridas, que foram, conduzidas, até o ambulatório, onde, o agora, doutor Ivan, trabalhava, e doutor Ivan, começou a atender, vários feridos, e um deles, idoso, em estado, muito grave, recebeu, muita atenção, era, o que mais, requeria, cuidados, e, por ter tratado, tão proximamente, daquele idoso, ferido, muito ferido, o velho homem, resolveu, abrir o coração, para o médico, e ele disse, doutor, eu sei, que eu vou morrer, mas, eu quero, abrir o meu coração, eu, te contar, como eu, vivi, a minha vida, e o doutor Ivan, achou, que, aquilo, era um desabafo, necessário, e resolveu, dar atenção, ao homem, apesar, de estar, tão ocupado, resolveu, ouvir, aquele ferido, idoso, que, de fato, doutor Ivan, que ele ia morrer, não tinha, como escapar, daquilo, então, aquele idoso, ferido, continuou, dizendo, sabe, doutor, eu fui, um homem, mal, cruel, fiz, muitas coisas, erradas, eu fui, um beberrão, um perdido, mas, um dia, eu ouvi, uma canção, que saia, de uma pequena igreja, e eu entrei, ali, e dentro, daquela igreja, eu ouvi, uma palavra, de salvação, e resolvi, receber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como, meu único, salvador, mas, como, eu vivia, sempre, bêbado, e na miséria, alguém, ali, me doou, uma bíblia, e, eu carrego, essa bíblia, comigo, até hoje, quando, o barco, que eu estava, explodiu, a caldeira, eu pensei, em me salvar, mas, a primeira coisa, que eu quis levar, comigo, foi esta bíblia, que até molhou, muito, mas, essa é a bíblia, que me trouxe, a salvação, que me libertou, dos meus vícios, mas, eu só não consegui, libertar, a minha consciência, de uma grande culpa, que eu sinto, e o doutor Ivan, disse, continue, meu bom homem, vá dizendo, e ele disse, eu não consigo, me libertar, do remorso, de ter pego, o meu filho, de cinco anos, e jogado, dentro do mar, e o doutor Ivan, arregalou os olhos, o que, que o senhor, está dizendo, é, eu tenho vergonha, de contar, mas, eu preciso, eu peguei, o meu filho, de cinco anos, e joguei no mar, eu nunca, mais, vi meu filho, eu matei, meu filho, o senhor, acha que Deus, pode me perdoar, isso, aí, o doutor Ivan, disse, como que era o nome, do seu filho, e o homem, cheio de remorso, chorando, disse, é Ivan, Ivan, espera um pouquinho, há quantos anos, foi isso? Há uns, vinte anos atrás, eu matei, meu filho, e agora, eu, eu não consigo, me libertar, dessa angústia, aí, o doutor Ivan, deu um abraço, no homem, querido, e disse, me abraço, também, porque, você, é o meu pai, como assim, eu sou o Ivan, que o senhor, jogou na água, eu peguei, uma tábua, me salvei, e os marujos, me adotaram, eu fiz o colégio militar, hoje, eu sou um médico, meu filho, você, meu filho, mesmo, você está brincando comigo, não brinque com a minha dor, não, sou eu, sim, sou eu, eu sou o Ivan, aí, aquele velho, óleo, que tinha feito, tantas coisas, erradas, na vida, mas, que um dia, se arrependeu, recebeu Jesus, como salvador, estava tendo, uma resposta, do próprio Deus, que mostra, que ele, perdoa os pecados, e restaura, as feridas, mais profundas, do coração, e aquele homem, não conseguia dizer nada, apenas chorava, e agradecia a Deus, e dizia, meu filho, meu filho, meu filho, e o Ivan, estava tão feliz, porque, Deus também, tinha lhe preparado, aquele encontro, com seu pai, resgatado, do seu coração, mágoas, que ainda existiam, mas, que agora, ele pôde, compreender, e perdoar, ali, abraçado, com seu pai, ele pôde, viver, os últimos minutos, com o homem, do Gerardo, e o velho, idoso, querido, não resistiu, morreu nos braços, do filho, e quando, o doutor Ivan, viu o seu pai, morrendo, nos seus braços, abraçou, com muito amor, aquele homem, dizendo, pai, descansa, paz, e ele olhou, ao lado, e viu, aquela velha Bíblia, aquela velha Bíblia, que o seu pai, carregava, a Bíblia, que tinha transformado, a sua vida, que tinha resgatado, aquele homem, e ele resolveu, adotar, aquela Bíblia, e passou a ler, todas as noites, e vendo, todas as noites, o doutor Ivan, percebeu, Jesus, o filho de Deus, como seu, único, suficiente, exclusivo, e eterno, salvador, e viveu, na esperança, e na certeza, que ele, também, como salvo, um dia, iria se encontrar, com seu pai, na glória, para dar, mais uma vez, um grande abraço, não com tristeza, não com remorso, mas um abraço, de alegria, pela salvação, preparada, pelo Senhor Deus, todo o Deus. Amém.